Nossa aposta, né? Estávamos juntas. Exato. Tão gostoso, tão bom, né? Verdade. E agora, com as doutorinhas. É, frescas, né? Fresquinhos. Obrigada, Ilka, que estamos aqui com alguns colegas. Ai, coisa boa, né? Vamos lá, então. Eu vou dar aqui alguns avisos. Explicar pra vocês quem é a Josi. Essa pessoa tão querida aí, que hoje está brilhantando o nosso evento aqui do nosso departamento. Então, vamos lá, né? Hoje nós vamos fazer a nossa segunda live do projeto Keep Learning Alive. É um trocadilho, né? Para dizer, né? Vamos nos manter aprendendo com a live. E alive, né? Manter o aprendizado vivo, né? É, do NDE de inglês, do Departamento de Línguas Estrangeiras da Universidade Federal de Rondônia. Então, um aviso, né? Bem importante. É que todos vocês, por gentileza, desliguem os microfones e as câmeras durante a live. E, né? Quando vocês quiserem, talvez, né? Não sei se vai dar tempo. Mas seria interessante que a gente desligasse pra não ficar muito chiado, né? Por enquanto, tá ótimo, tá? Estamos, né? Sem nenhum problema de áudio. Então, pra explicar pra vocês, né? Esse projeto, né? Keep Learning Alive, é uma ação que faz parte do programa de extensão Trânsitos, fronteiras, migração e línguas adicionais na Amazônia. E a nossa live de hoje é intitulada Postura e Transposição Didática na Formação de Professores de Línguas Estrangeiras. Com a nossa convidada, professora doutora Josiane Brollo Holden. Então, a gente gostaria de agradecer, né? Mais uma vez a presença e o aceite, né? Para estar conosco hoje. Então, quem é a Josiane, né? Vamos falar um pouquinho dela. É assim que ela se... É assim que ela falou que ela é, tá, gente? Professora, pesquisadora e poetisa. Adoro uma poesia, né, Josiane? E encanta a todos com esse seu gentinho. Encanta a gente, faz a gente querer saber mais de poesia. Mesmo eu, que sou uma pessoa que não me toco muito com a poesia. Mas ela sempre dá um gentinho de mostrar que a poesia é linda, né? Doutora em Educação, 2019, e Mestre em Educação, 2012, pela Universidade Federal do Mato Grosso, UFMT Cuiabá. Realizou o estágio doutoral em Educação na Loyola University, em Chicago, Estados Unidos, 2017 e 2018, pelo Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior, PDSE-CAPS. É graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Mato Grosso, NEMAT e Sinopal. É professora adjunta da Universidade Federal de Rondônia, Campus Vilhena, lotada no Departamento Acadêmico de Ciências da Educação. Líder do grupo de pesquisa em Educação, Memórias, Culturas e Artes, GPMAC. Atua principalmente nas áreas de pesquisa em didática, culturas infantis e memórias da infância, história e filosofia da infância e da educação, poesia e artes. Então, agora a gente passa a palavra para a Josi e como a gente pensou, você vai falar um pouquinho, quer dizer, uns 30, 40 minutos ou 45 e aí ao final nós abrimos para as perguntas. Então, vão preparando as perguntas aí, pode colocar no chat que a gente vai selecionar, se forem muitas, algumas para que a Josi responda. E nós temos um aviso, né, vai ter aqui um feedback form para vocês preencherem com o nome completinho, do jeito que vocês querem que apareça lá no certificado. Então, eu vou colocar aqui no chat e aí vocês respondam, não esqueçam, para garantir a certificação depois do evento, tá bom? Josi, é com você. Mais uma vez, obrigada. Oi, Renata, obrigada. Eu que agradeço, vocês estão me ouvindo, me... Sim, muito bem. Sim, muito bem. Agradeço muito o convite do departamento de vocês, né, na sua pessoa querida também, essa profissional tão competente e essa pessoa tão maravilhosa que é a professora Renata, né, que me encantou desde quando a gente se conheceu e tivemos a honra de trabalhar juntas e agora, né, como eu falei no início, a UNIR nos uniu numa instituição novamente. Estou aqui no departamento de educação de Vilhena, no curso de pedagogia, pedagogia, então, a poesia, como a Renata disse, é algo que para mim não é titulação, né, como dizia o Manuel de Barros, é, aliás, é o maior das titulações, né, então, justamente pelo sentimento, né, pela questão sensível de estar no e com o mundo, né, com as pessoas. E a Renata já fez as minhas apresentações, eu não vou repetir nada, até porque eu gosto mais já de ir comentando com vocês, dizendo um pouquinho sobre, né, aquilo que eu trabalho já há algum tempo, né, que é a didática, é buscar novas formas, né, de metodologias de ensino, né, para aperfeiçoar, para melhorar a questão da formação dos professores e o desenvolvimento, né, em sala de aula. Eu preparei uma apresentação, deixa eu pegar aqui, que a Renata pediu. A Renata me deu um compromisso muito difícil de falar 40, ela falou 45 minutos, eu falei, nossa! Ô, Josi, mas eu queria lembrar aqui os nossos participantes, que a Josi, gente, ela é excelente, ela já esteve em coordenação de centro de línguas, então, assim, ela não quis fazer inglês, porque ela não quis. Mas ela também trabalha nessa área, né, e é por isso, né, que ela vai falar disso, para, né, principalmente os nossos alunos aqui do curso de inglês, né, que é o nosso foco principal, né, além do público externo. Então, por isso que ela vai falar disso no dia de hoje. Exato, eu vou tentar conciliar um pouquinho, né, a educação, né, a transposição didática para os profissionais de línguas estrangeiras. Eu falo um pouquinho a partir da minha experiência, né, eu tive uma escola de idiomas, né, depois eu trabalhei em centro de idiomas, então, tenho um pouquinho de experiência, não tanto assim, mas eu vou falar um pouquinho de experiência, mas que possa, talvez, contribuir, né, com vocês. Eu vou passar aqui a apresentação, eu esqueço um pouquinho que tem aqui pedir para apresentar, né, se a gente está se adaptando às novas tecnologias. Então, deixa eu pegar aqui a apresentação, para que vocês possam acompanhar por tela, um pouquinho, está carregando. Vou pegar aqui, e agora já está visualizando. Certo? Então, como a gente fica só com o slide aqui, acredito que estejam todos visualizando, né? Eu consigo ver, sim. Tá, então está certinho. Obrigada, Renata. Então, eu posto em transposição didática na formação de professores de línguas estrangeiras, que nós preparamos aqui hoje para falar com vocês. Bom, o que é ser um bom professor? Essa pergunta é algo que todo mundo que está na docência se faz, e que, bom, seria se nós tivéssemos uma receita, né, uma bula com todas as prescrições para seguirmos. E eu acho que muitos de, aliás, praticamente todos nós, como passamos pela escolarização, por todo o processo, estamos ainda nesse meio, já devemos ter ouvido alguém, ou nós próprios já devemos ter falado muitas vezes, sobre aquela didática de professores, que nós olhamos e pensamos, nossa, né, a pessoa sabe tão muito para ele, mas não está conseguindo explicar. Ah, ou tem aquele profissional, ele tem uma formação incrível, um currículo exemplar, maravilhoso, só que a didática dele é ruim. Então, eu acredito que todo mundo já ouviu comentários, né, similares, e, ou também já deve ter tido, né, uma experiência com algum, né, durante a escolarização com algum professor, né, então, ser um bom professor, né, sobretudo, na didática, a gente pensa, né, a gente tem como premissa aquele que consegue mediar o conhecimento, né, a teoria com a prática, né, que consegue transpor, que consegue colocar no mundo real o mundo das ideias, né, o mundo do conhecimento. E isso não é uma tarefa fácil, isso, além de toda uma formação, ela envolve uma série de saberes, né, então, é uma tarefa que, como, né, a gente sabe, né, quem está na docência, quem está se preparando para a docência, é um caminho contínuo, que, né, inacabado, que nós estamos sempre em formação, estão sempre em busca de ser melhores professores, de ser, de colocar esse mundo, né, esse conhecimento que nós temos, que nós estudamos, que nós construímos, e construir, né, reconstruir, transformar a sala de aula. Então, é a didática, a didática, né, ela não é, ela cunhada, né, um termo cunhado por Comênios, Comênios, ainda no século XVI, que diz a arte, né, ou técnica de ensinar. Porém, né, os estudos da contemporaneidade nos trazem uma nova visão sobre a didática, né, a didática para além de métodos, para além de uma performance oral. Então, a didática não é apenas saber falar, né, como muitas pessoas falam assim, ah, a pessoa ali não sabe se expressar. Realmente, também entra a questão da expressão, a questão do gesto, a questão da composição que faz um professor. Mas, para além dessa, né, dessa performance de oratória, digamos assim, nós temos que pensar a didática enquanto uma postura. Então, uma postura, né, uma postura profissional. A didática é um pilar, da, né, o pilar do ensino. É por ela que passa, aqui, né, como eu falei no início, o conhecimento, né, teórico para ser disposto de uma forma como um conhecimento escolar. Ou seja, né, um conhecimento que seja mais acessível para quem está nos ouvindo, para quem está na nossa sala de aula. Então, pensar a didática enquanto uma postura para além, né, de uma técnica, é pensar em saberes, né, docentes que farão os fazeres docentes. Então, o saber e o fazer. Essa junção entre teoria e prática é que nós fazemos, nós temos, né, a didática, uma postura didática. e nós vamos ter vários estudiosos, né, nós temos, vou citar o Chou, que é um, né, um grande estudioso na área de didática, que, né, contribui com muitos pesquisadores brasileiros também para falar sobre essa postura didática que vai para além de uma performance que envolve sobretudo um profissional reflexivo. O que seria um profissional reflexivo, um professor reflexivo? É o professor que consegue fazer uma associação daquilo que ensina, daquilo que vai ensinar, e daquilo que foi ensinado. Ou seja, ele tem uma reflexão na e sobre a prática constantemente, de forma cíclica, que não se acaba, né, numa aula, mas se estende entre aulas, e a gente vai ver no decorrer dessa minha participação, que é preciso ter uma reflexão contínua sobre esse fazer docente, né, sobre esse fazer que provém desse saber, desse saber teórico. Então, saber e fazer na docência é fundamental, porque não adianta nós termos muitos saberes se nós não sabemos fazer, não sabemos transpor, não sabemos lidar com o meio, e a gente, né, pode cair, não ter êxito, né, de forma realmente efetiva, de conhecer os nossos alunos e que todos aprendam, né, a finalidade da educação precisa ser com certeza, né, a aprendizagem dos nossos alunos, né. Bom, então, essa transposição didática, né, que eu falei de teoria e prática, né, é, eu costumo dizer para os meus alunos, né, quando eu trabalho essa, essa disciplina didática, que é quando, né, o barro precisa virar, né, cimento, é, o tijolo vai se tornar uma parede e assim por diante, né, é a construção. Então, a transposição didática realmente é fazer acontecer um conhecimento. Então, quando um conteúdo se torna conhecimento, ou seja, quando uma informação se torna conhecimento. Por quê? Há diferenças entre informação e conhecimento. Informação, nós estamos, né, cercados de informação todos os dias, né, nós ligamos o computador, o celular, a televisão, as pessoas que nos cercam, enfim, nós temos, nós estamos, é, vivendo uma era, né, a era da tecnologia, então as informações, elas chegam com muita velocidade, é, até nós. Então, mas nem toda informação, ela se torna conhecimento, justamente por quê? O conhecimento, ele só é conhecimento quando aquele, né, ou aquela pessoa que, que realmente, é, constrói, ele consegue fazer, tá? Então, esse fazer, vamos pegar aqui um exemplozinho bem básico agora, que, né, que até eu gosto de usar geralmente pra fazer uma, uma, uma assimilação mais fácil, né, de um bolinho, né, vou fazer um bolo e eu não sei, eu experimentei esse bolo na casa da professora Renata, viu, já é uma indireta pra quando eu for no, em português. Tudo bem. A Renata é péssima de cozinheira, né, não sei como é que tá. Não, não conta essas coisas, não, não, mas é, não sei não se ela melhorou. Mas a Renata, digamos que eu fui comer um bolinho na casa da Renata, eu gostei muito, e eu só tenho o gosto, né, o gosto do bolo, e eu não sei como faz, eu não sei como os ingredientes que, que, que foram usados. Então, quando eu tenho essa receita, e eu, né, eu vejo cada um dos ingredientes, e daí, né, eu vou comprar esses ingredientes, eu vou misturar, eu vou fazer, tentar fazer esse bolo, né, fazer toda essa, se vai na batedeira, ou se vai, se é bater a mão, enfim, até o bolo estar pronto. Então, esse processo, né, desse bolo, desde quando eu experimentei na casa da Renata, a quando eu for fazer sozinha, né, em casa, ele exigiu toda uma curva, que foi, né, um, vamos pegar uma receita, até ele se tornar um conhecimento palpável, digamos assim, que é a minha construção, né, a minha autonomia de construção. Então, a transposição didática, ela é, literalmente, esse processo entre um conhecimento teórico, né, todo o fazer, né, do docente com os seus alunos, porque o docente não faz sozinho, ele precisa dos seus alunos necessariamente, nós não somos professores de, sozinhos, né, nós precisamos de todos os nossos alunos. Então, essa transposição, né, essa, essa, esse, todo esse processo da didática que vocês estão vendo nessa curvazinha, ela vai se tornar um conhecimento escolar, né, o conhecimento escolar, então, seria um conhecimento mais acessível, né, mais claro, mais dinâmico, né, vamos pegar, né, a teoria lá da, né, da gravidade, que é a teoria que eu falo que mulheres não gostam, mas a gente precisa aprender. Então, assim, desde a, né, se eu vou pegar toda a teoria, né, com uma complexidade, de termos técnicos, né, de uma certa, um grau de dificuldade, e eu vou trabalhar com os meus alunos do ensino médio, com os alunos, né, do ensino fundamental, enfim, eu preciso fazer com que esses meus alunos compreendam, né, então, eu vou buscar meios, eu vou buscar, verificar se realmente, como que realmente eu poderia fazer com que esse conhecimento teórico se tornasse um conhecimento voltado, que eles realmente conseguissem compreender e transformar isso na prática pra, né, pra poder dizer sim, eu aprendi, né, a lei da gravidade, né, então, eu não vou poder ficar muito tempo nesse, em cada conceito, mas depois, eu também posso disponibilizar meu e-mail pra quem tiver dúvida, né, pra gente continuar a discussão, me coloco à disposição, tá, então, só lembrando, essa curva, né, é uma, né, essa ponte que a didática faz entre a teoria, né, um conhecimento científico e um conhecimento escolar, ela precisa muito, não só, né, a transposição didática, mas eu falaria também uma mediação didática, né, de mediar todo esse processo, e isso, por isso que, que é um dos pilares da educação, mediar todo esse processo. Bom, é, para que essa curva que, né, aconteça, né, eu preciso me abster, né, me, 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 porque nós, é, a perguntinha como, né, como fazer, lembra, como, o bolo, como fazer o bolo, então, é, o processo, eu já tenho os ingredientes, mas como fazer, então, eu vou ter os procedimentos também, porém, aí é que nós vamos ver, né, na sala de aula, não é só um bolinho, que pode sair ruim, né, é, ou bom, mas, eu preciso, é, entender que a realidade dos meus alunos, nós aprendemos muito diferente, então, nem sempre, é, todas os meus, as metodologias, né, as estratégias de aprendizagem que eu utilizar, todo mundo vai compreender daquela forma, por isso que o profissional reflexivo, o professor reflexivo que eu comentei no início, é tão importante, para a gente realmente analisar, né, se a aprendizagem está acontecendo, ou não, né, por isso, a importância de uma verificação contínua da aprendizagem, então, é, essas estratégias na língua, nas línguas estrangeiras, né, é, precisam, é, desenvolver habilidades essenciais, como ler, escrever e ouvir, né, ouvir falar uma, uma segunda idioma, né, então, essas habilidades, preciso estar em, em consonância, com as estratégias que eu vou adotar, para que realmente, aquela curva do conhecimento, aquela transposição, entre, né, é, um conhecimento, conhecimento teórico, chegue no aluno, até ele conseguir lidar com essas, né, com essas habilidades essenciais de um segundo idioma. Bom, então, nas estratégias de ensino-aprendizagem, eu estava buscando, né, algumas referências sobre o trabalho, né, com os professores de línguas estrangeiras, né, de língua inglesa, e eu descobri, eu ouvi, é, esse estudo da Oxford, da Rebeca Oxford, se não me engano, no nome dela, é, e eu gostei muito, eu falei, eu vou levar junto, para a gente associar, nessa, nessa transposição didática, nessa postura didática, então, ela diz assim, sobre as estratégias de ensino, né, que eu acredito que vocês, já devem ter visto, e sabem falar muito melhor do que eu, então, as estratégias diretas e indiretas, na aprendizagem de um novo idioma, então, as diretas, elas, né, seria o uso e a manipulação dos processos de aprendizagem, através de tarefas específicas, né, que se dividem em estratégias de memória, de cognição e compensação, de memória, como nós vimos, né, em vários estudos da psicologia, por exemplo, nós vamos perceber, as habilidades, a habilidade, né, do ser humano, em agrupar, né, memórias, em agrupar conteúdos, como cheiros, né, ou sons, então, a memória, ela é muito mais que uma repetição, então, o ensino por repetição, tem que tomar um pouco de cuidado, né, porque nem sempre repetir é saber, né, senão, a gente entra num, vai para um outro bies, que talvez não seja uma aprendizagem efetiva. Bom, então, a estratégia de memória, né, vamos pensar no, desde o cheirinho do café, né, da avó, da mãe, então, assim, a gente já constrói essas memórias, né, olfativas, essas memórias sensoriais, de algum certo modo, e as memórias do som, isso é muito importante, no ensino do, saber disso no ensino dos idiomas, né, memória de sons, de vocábulos, enfim, né, de uma série de, né, de, 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 de conteúdos que temos para, para memorizar, de certa forma, no ensino de idiomas, né, mas, que essa, que essa memória, né, precisa ser cuidada, porque a gente sabe que também, é, não pode ser, ou tudo que é pragmático, né, que não se torna realmente um conhecimento, é só uma informação, como dito no início, então, isso pode ser provisório. Então, a outra estratégia de compreensão, né, a forma direta com que, é, eu me aproprio, de, de conteúdos, e isso é muito bom, a parte de filmes, né, de música, em outros idiomas, para que você vá construindo, né, um repertório, é, de palavras, de, é, de conversações, né, a estratégia de compensação, seria, ela está ligada àquele, é, o ato de negociação, digamos assim, é, também, principalmente, da, da forma, com que, né, uma pessoa aprende uma nova língua, e absorve o, né, o, que ainda, aliás, não tem, todas as, é, todas as habilidades, já adquiridas, e que se utiliza do corpo, do gesto, dos sinônimos, né, então, principalmente gestual, né, a gente imita, faz o, não lembra, ah, não lembro como é que fala, escova de dente, né, então, já faz, é, o sinal, então, essa compensação seria, né, e é muito importante, porque, é, muitas pessoas, a gente não começa, sabendo tudo, né, existe todo um processo, então, é, falar um outro idioma, é importante, sim, nos permitir, né, o erro, né, compensar de outra forma, porque é dessa forma com que a linguagem acontece, né, então, para quem está ensinando, né, e o professor ter essa, essa didática reflexiva, que compreende o seu aluno, inclusive, na, nas suas dificuldades, né, e poder falar, não tem problema, compensa, né, vai, fala da forma que você consegue, compensa, porque isso é importante na aquisição, né, na construção de um segundo idioma. Aí nós vamos ter as estratégias indiretas, né, que vão se dividir, que a, né, a autora pontua em metas cognitivas, afetivas e sociais, então, é, seriam estratégias de, né, de gestão da aprendizagem. Então, se eu tenho uma, é, todo ser humano nasce, né, com uma propensão de aprender, nós somos seres aprendizes. Então, agora, como eu gerencio essa aprendizagem, né, seria uma estratégia indireta, é, vamos ter as estratégias metacognitivas, que a autora coloca, dizendo principalmente, é, da questão, né, de traçar objetivos, né, o que que, de se autoavaliar, de se autoconhecer, de ter foco, né, objetivos, metas, traçadas, pra, é, construir esse conhecimento nessa segunda língua. Vamos ter as, 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 as estratégias afetivas, né, que também é, todas elas são muito importantes, mas eu considero, assim, muito significativo, né, na formação dos professores, na postura didática de um professor, compreender que, essa, o domínio das emoções, porque, é, nós, pra criarmos bloqueios, né, é muito fácil, né, basta alguém falar assim, olha, você não tá falando corretamente, olha, sua pronúncia foi, errou, parece que já trava. Então, é, compreender, né, que o outro tem emoções, e que essas emoções, essa, a temperatura emocional precisa ser bem estabilizada, pra que se cultua, é importante, numa postura didática, que compreenda, né, essa, inclusive, essa questão afetiva. Então, seria uma estratégia de você saber lidar com as emoções, né, saber lidar com os seus anseios, com os seus medos, inclusive, né, de falar, eu ainda tenho que lidar com isso, até falei pra Renata, não, não quero apresentar inglês, não, porque eu nem sei mais. Então, eu fico com medo, né, aquela apreensão, medo do erro, e é muito difícil. Nós adultos temos uma dificuldade, ao longo da minha experiência, em escola de idioma, eu percebi que, você ensinava uma, né, você cantava, tocava uma música em inglês, pras crianças, passava-se meses, as crianças sabiam cantar depois, né, o adulto, ele já ia com medo, então, às vezes, muitas vezes, dificuldade de falar um refrão, né, vergonha, então, controle dessas emoções, né, é importante pra quem está aprendendo, e importante pra quem está ensinando, pra que a gente possa lidar, principalmente com esse acolhimento, né, dos nossos aprendizes, né, e se fazer um aprendiz contínuo, enquanto professor. E, nós vamos ter a estratégia social, né, as estratégias sociais, que é o meio, o meio, né, nós somos impregnados de palavras estrangeiras, a todo tempo, né, então, principalmente agora, que nós estamos ficando mais online, né, mais, é, remotamente, é, até quem não, né, não, não, falar, eu não gosto de inglês, né, está tendo que lidar com palavras em inglês, palavras, né, do segundo idioma, então, o meio, e a interação com o outro, né, que faz com que as linguagens, né, se construam, e o conhecimento se construa. Bom, passando aqui, né, desse diagrama das estratégias de aprendizagem, nós vamos entender que, é, além, né, de uma, pra que essas estratégias aconteçam, pra que aquela curva, né, pra que a gente, nós possamos responder, o como, né, responder de forma provisória, tá, eu vou deixar bem, bem claro, porque, não adianta de nós termos respostas prontas, e, né, achar que isso tem, está finalizado, então, é sempre nos perguntar, né, as estratégias que nossos alunos, nossos, é, estarão utilizando, nessa, nessa construção do novo idioma, e se a, o modo com que eu estou ensinando, se está realmente proporcionando aprendizagem, então, nós vamos ter, para isso, né, ingredientes, assim como o bolinho, lá do início, né, que ingredientes que eu posso ter, com os meus, né, nessa construção, realmente, pra que essa curva, é, aconteça, pra que a minha didática, seja a ponte entre, né, o conhecimento científico, com o conhecimento escolar, né, com o conhecimento, pautável, né, concreto, então, eu gosto de usar essa metáfora, de guarda-chuvas coloridos, né, porque o guarda-chuva, ele, né, nós temos diversas cores, diversos modelos, mas o propósito é o mesmo, né, é nos proteger da chuva, né, e do sol, né, no caso das sombrinhas, né, nos lugares é só o guarda-chuva, então, eu coloquei justamente essa imagem, pra nós pensarmos que, assim como, é, diversas cores, diversos formatos, nós temos uma proteção, né, na, da chuva, né, do guarda-chuva, e a aprendizagem, né, a educação, né, o ensino, ele tem diversas possibilidades, diversas, é um ensino heterogêneo, porque nossos, nossos alunos são sempre todos diferentes, eu sempre costumo dizer que, nós, nem nossos dedos da mão são iguais, né, imagina, é, nossas digitais não são iguais, imagina os nossos alunos, então, eles são todos diferentes, né, então, existem muitas cores pra ser usadas, e devem ser usadas, né, na, na, nessa obra que é a sala de aula, né, então, e o propósito da, né, de ensinar, precisa ser sempre, né, a aprendizagem, então, se o guarda-chuva tem um propósito de nos guardar, né, de nos proteger, a aprendizagem, o ensino precisa ter como propósito o aprender, né, então, nessas, 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 tantas, tantas cores, tantas possibilidades, precisamos ser muito criativos, então, ser criativos no ensino de idiomas é muito, mais que fundamental, né, os nossos, é, aprender um novo idioma não é fácil, então, imagina a gente aprender só ouvindo um professor, ou só com, né, com aquela metodologia tradicional de um quadro, e o professor só falando e você só repetindo, como se fossemos papagaios, né, e não é essa a intenção, né, não adianta, nós precisamos fazer com que esse aluno, realmente, né, essa pessoa que está se propondo a aprender um novo idioma, ela seja inserida, acolhida, e se sinta, né, feliz, né, aprender feliz, aprender com gosto, eu sempre, eu gosto, eu falo que eu tenho uma teoria que se chama saber com sabor, então, né, adquirir, ter novos saberes, né, envolve todo um sabor, e esse ensino precisa ser saboroso, então, precisamos ser muito criativos, ainda mais nesse momento, né, então, eu coloquei algumas, algumas guaiachuvas coloridas aqui, para que a gente faça, né, para que a gente pense, é, sobre, né, novas, novas, novas formas de a gente estar lidando com os nossos alunos, inclusive nesse momento, né, não, porque às vezes a gente pensa assim, ah, mas isso só dá para fazer na sala de aula, mas, talvez eu possa trazer de alguma outra forma, né, os meus alunos, para quem está trabalhando remotamente, então, existe, algumas formas que a gente pode estar, trazendo, né, inovando, então, eu coloquei aqui, algum, algumas coisas para lenda, que, acho que a gente já sabe, talvez algumas vocês, né, talvez não, provavelmente vocês já usaram, mas é sempre bom lembrar, então, fotografias, trabalhos, hoje, todo mundo tem uma, uma câmera fotográfica no celular, é todo mundo, né, muito fácil, muito mais rápido, de fazer fotografias, desde uma, uma foto de, né, de casa, do quintal, da, né, de uma flor, e de escrever isso em outra língua, né, então, traçam, olha, na próxima aula, cada um vai trazer uma fotografia, sobre um olhar interessante, que você, algo que te chamou atenção no seu jardim, na sua, na sua casa, que você não tinha prestado atenção, né, algum detalhe, e depois vocês vão descrever isso, né, tenta descrever isso em inglês, em espanhol, em francês, enfim, para que eles possam se fazer daquelas estratégias que nós falamos no início, né, possam estar, é, se expressando, e também, né, criando, então, piqueniques, né, quintal de casa, né, vamos, todo, quem puder, faça, né, coloca uma comidinha, vamos ter aula, vamos fazer, alguma coisa diferente, na própria casa, né, então, assim, ah, vamos fazer o, o, no ensino médio, por exemplo, a juventude, a juventude, vamos falar assim, né, que eu tô velha, é, adora um tereré, né, então, assim, ah, vamos fazer o, o, o teres de inglês, né, o teres de espanhol, enfim, né, então, já prepare, vamos ter a aula, né, diferente, cada um na sua casa, mas, né, unidos com o propósito, que é a aprendizagem, então, se fazer de coisas, assim, pra que realmente a gente possa estar, é, incentivando, trazendo, né, essas pessoas, inclusive os adultos, viu, gente, eu acho que, acho não, né, pela experiência que eu tive, assim, já há algum tempo, né, na educação, às vezes a gente pensa que só a criança, né, gosta de coisas atrativas, nós somos lúdicos por natureza, né, nós somos homus ludens, né, que brincamos, que queremos algo satisfatório, então, quando a gente gosta de assistir um filme de comédia pra rir, a gente gosta de, de ler um livro sem ter o compromisso de fazer uma resenha, gosta de coisas que vão, né, satisfazer a gente, né, nós temos, nós queremos o prazer, então o ensino precisa ser prazeroso também, para o adulto também, tá, essa premissa de que coisas diferenciadas precisam ser só apenas para crianças, né, precisa ser repensada por muitos educadores, inclusive, né, e principalmente nesse ensino, né, o ensino de, de, de idiomas, eu, assim, eu lembro de quando eu era professora de inglês, agora me deu até saudade, é, nossa, a gente inventava acampamento, tava um trabalho danado, não vou negar, mas, gente, que saudade, era muito gostoso, então, assim, eu acho que toda vez que eu me reporto as minhas memórias de ensino de idiomas, é, as minhas melhores aulas foram debaixo de uma sombra, é, sessão pipoca, e eu ainda faço com os meus alunos aqui, em pedagogia, eu vivo, é, né, quando a gente, antes da pandemia, fazendo coisas diferentes, porque eu sei que, que da mesma forma que eu gostaria de aprender de uma forma, né, gostosa, eu acredito que o outro também, é, precisa disso, né, então, é, é interessante a gente repensar, né, eu coloquei stories também, foi um outro projeto que eu fiz já com meus alunos, e foi muito gostoso, no começo eu achei que, que os alunos não iam gostar, né, ou, mas, é, né, a linguagem hoje, virtual, então, gravar os stories, né, então, assim, imagina agora, né, você não precisa necessariamente, é, publicar para todo mundo, mas, ah, vamos, só me envia, ou envia para a turma, né, falando inglês, falando espanhol, ou façam, vamos fazer uma aula típica, né, coloquei também, dia do rock, né, ou todo mundo se veste, faz uma story, manda, então, assim, são meios que eu posso trazer, diferenciados, de estar atualizando e falando a linguagem, né, da, assim, que nós, que nós estamos inserindo, né, eu coloquei também o Twitter, para fazer, né, fio de outros idiomas, continue, né, então, isso é interessante, para também estimular a escrita, a leitura, né, de estar fazendo essa inserção, ao mesmo tempo social, ou seja, nós precisamos usar as tecnologias, ao nosso favor, porque competir com essas tecnologias, não é fácil, né, então, assim, é tudo, é muito mais, é, a probabilidade da sua aula, ficar lá com a câmera fechada, e o aluno está fazendo qualquer outra coisa, no Instagram, no Facebook, em qualquer outra rede social, é muito grande, então, assim, é, por que não, né, inserir essas tecnologias, de uma forma positiva, e isso, com certeza, vai trazer, muita, é, uma aula muito mais gostosa, né, os materiais audiovisuais, mais do que nunca, são sempre necessários, desde crianças, adultos, no ensino de línguas, é, né, as pessoas, como tem estilos de aprendizagem, a gente sabe que a maioria, né, estudos indicam que a maioria das pessoas, são muito visuais, né, então, é, esse cuidado, né, blogs, sites, né, YouTube, a gente tem várias plataformas que, que podem nos ajudar, receitinhas, né, como o bolo, né, então, assim, grave sua receita, coloque, é, falando inglês, falando, né, francês, espanhol, enfim, né, qualquer que seja o idioma, dizendo, colocando, então, hoje vou deixar, essa semana vai ser, né, o dia da, a semana da, da culinária, né, do, é, da, da, do cook, né, né, por que não gravar um pequeno videozinho, ou fazer uma, uma fotografia da sua, daquela receitinha, fazer essa receita, no segundo idioma, compartilhar, né, e músicas, né, a letra de música sempre são muito importantes, a gente sabe, conhecendo com música, é, é, é muito, é, satisfatório, né, a, e coloquei também os aplicativos, né, nós temos uma série de aplicativos, então, assim, que, que podemos, tá, estar trabalhando com os nossos alunos, de alguma forma, né, inserindo esse idioma, né, o idioma que está construindo, eu acredito, assim, que, que são muitas opções, muitas possibilidades, muitas cores, para que a gente possa fazer, esse ensino mais atrativo, mais gostoso, mais, né, prazeroso. E, né, já estou finalizando, Renata, eu falei, a gente não ia dar conta, mas eu estou indo um tempo, eu estou aqui com, até com o cronômetro, e a gente tem, né, né, o planejamento, né, então, planeje sempre, o tempo é fundamental, né, reveja o que você colocou para, para trabalhar, se deu, se vai dar tempo, né, às vezes a gente coloca um tanto de coisa, a gente não consegue, é, trabalhar todos eles, né, então, é, o tempo é fundamental, precisa ser nosso aliado, né, então, assim, é, somente com o planejamento das ações, é que nós vamos poder realmente ter esse processo, né, de forma efetiva e contínua, e sempre, uma coisa que, que na didática a gente fala muito, é que nunca termine a sua aula, né, com, é só deixando isso, ah, terminamos o conteúdo, tá, então, assim, sempre faça já uma previsão da, próxima aula, é, a gente, né, não, nós ficamos fascinados por séries, que já esperando a próxima, né, a temporada, aquela coisa, o próximo filme, então, faz com que sua aula seja, é, tão atrativa ao ponto, a, né, a ponto de que os nossos, os seus alunos queiram a próxima, então, já vai falando um pouquinho, olha, gente, na próxima nós vamos ter tal coisa, tal, né, e quando chegar a próxima, você reveja alguns pontos, né, da aula passada, por quê? Porque isso faz um trabalho contínuo, um trabalho onde não se separa, né, presente, passado e futuro ali, mas que a gente possa, é, ter essa junção temporal, e para que existe, né, uma continuidade, então, o tempo, planejar, né, o planejamento na ação didática, é fundamental, para que, tudo, aquela curva aconteça, eu preciso, né, de um planejamento, para que esse processo seja bem feito, e eu posso sempre, eu posso ter um resultado, né, então, assim, como eu pegar lá, voltar no bolinho, né, desde, de planejar, ir ao supermercado, comprar esses ingredientes, fazer o bolinho, quanto tempo, né, mexendo, quanto tempo no forno, então, assim, o tempo é fundamental no processo de ensino e aprendizagem, a gente precisa ter, não correr, né, nós somos, não ser tão conteúdo, é, cuidar com muito, com os conteúdos, né, nessa correria, que é louca, nosso tempo, mas planejar de forma significativa, ter uma interdisciplinaridade, onde eu posso agregar vários conteúdos, vários temas, naquilo que eu vou, né, em algumas aulas, que não necessariamente eu falo, olha, acabou aqui, agora a gente vai estudar, é, só os materiais, vamos lá, pegar um ensino fundamental, né, vou dar aula sobre os materiais escolares em inglês, ensinei e tal, acabou, agora eu vou só para outro lugar, então, sempre voltando, sempre buscando, sempre inserindo de uma forma com que aquilo não fica, né, é, lá atrás numa aula isolada, mas que faça, continue fazendo parte daquilo que eu ensino, que faça acontecer, né, então, planejar, refletir, é fazer, então, o saber e o fazer são, são intrínsecos no processo de ensino. E para finalizar, né, eu trouxe esse trecho da, né, eu gosto muito de poesia, a Renata falou no início, eu trouxe, na verdade não é um poema, mas é um trecho do, de uma palestra preferida pelo, pelo Mia Couto, um dos poetas que eu gosto muito, e que ele diz assim, que ele diz assim, durante anos, fui professor, e quando digo isso, há uma emoção fortíssima que me atravessa, eu não sei se é a profissão mais nobre do que a de ensinar, e digo ensinar, porque existe uma diferença sensível entre ensinar e dar aulas, o professor no sentido de mestre, é aquele que dá lições. Então, é nesse sentido que, que eu termino a minha fala, dizendo que, que a sua, né, que a sua postura didática em sala de aula, que a sua, o seu trabalho, o seu preparo, para que uma aula acontecer, ela seja muito mais do que lições de conteúdos, mas que elas sejam, lições daquele que ensina, para que você seja realmente um mestre, na ideia daquele que ensina, e não apenas dá aulas. A gente ensinar, é dar lições de vida, é dar lições de inspiração, de admiração, de força, de coragem, é dar lições de empatia, de compreensão, de construção do conhecimento, é dar lições de transformar as vidas de muitas pessoas, né, se eu estou aqui, se a professora Renata está ali, se tantos professores que compartilham esse momento estão aqui, é porque nós já, outros professores, estiveram conosco, né, então, que nós possamos dar lições, grandes lições de inspirar outros e novos professores, né, nessa formação tão nobre que é ensinar, e que possamos construir, né, um segundo idioma, no caso, né, de vocês, professores de inglês, de espanhol, né, com a maior premissa que é aprender, aprender uma nova língua, uma cultura, nessa inserir de modo com que toda, toda a aula seja uma lição, uma lição de vida. Então, obrigada, Renata, seria isso. Já estou, já passou um pouco do frio da barriga, agora vai vir as perguntas, eu estou até com medo. Foi ótimo, Josi, muito obrigada, parabéns. Foi muito, muito bom. Nós temos aqui muitos elogios para você. Ai, meu Deus, eu não estou vendo nada, porque eu estava aqui na tela. e eu não consegui. Estamos aqui com muitos elogios. A Tainá. Ai, o Sinop. Que legal. Muito bem. Minha aluna. Temos aqui também, temos algumas perguntinhas. O Alcindes aqui fez umas contribuições muito interessantes. Eu até separei aqui. Ele fala o seguinte, é importante sempre nos perguntarmos, né, se estamos conseguindo fazer com que nossos alunos compreendam nossas estratégias de ensino. Aí, algumas pessoas, né, concordaram, né, e ele também fala o seguinte, por vezes, o uso de aplicativos como o Kahoot pode despertar um lado competidor que os próprios alunos desconhecem. Ah, eu não conheço o Kahoot. Kahoot, né. É do ensino de... É, é um aplicativo. Mas eu acredito que sim, né, né, muitas coisas têm se tornado muito competitivas, né, na verdade, até as redes sociais mais populares, elas são, de certa forma, competitivas, né, se não tomarmos cuidados, né, então a tecnologia precisa estar usada a nosso favor, mas sempre com um certo cuidado, né, porque geralmente é aquela coisa, né, quem posta comida melhor para o outro, quem posta, né, temos que tomar cuidado, sim. Verdade, bem isso. Nós temos aqui uma pergunta muito interessante, da Maria Alice. Ah, a Maria Alice, gente. A prof, né? A prof. Ai, gente, eu já tive a honra de receber a Maria Alice na minha casa, aqui em Vilhena, eu estou esperando um outro encontro. Agora nós precisamos ser um pós-doc, eu e Maria Alice, para ir de novo, que carro. É verdade. Para algum lugar no Brasil. Beijo, Maria Alice, para você, querida. Ela pergunta o seguinte, qual o papel da didática em conciliar informações e conhecimento? Uhum. É, aquilo que eu comentei antes, né, nós somos cercados de informação, e nem todas as informações são conhecimento. Então, a didática, como ela faz essa ponte entre, né, entre um conhecimento teórico para um conhecimento prático, é realmente entender até que ponto, né, todas essas informações que chegam, pode, de fato, virar, se tornar um conhecimento. Então, é... Pede principalmente para que... Digamos, principalmente nessa questão de... Nessa era de fake news, né, que temos tantas, né, é também buscar informações, buscar saber, né, a origem, buscar saber outras... Outras informações acerca, né, fazer... Buscar opiniões de outros, né, outros profissionais que você confia, para realmente formular a sua ideia. Porque hoje nós vivemos uma era onde que, né, o que você posta... Principalmente se fosse por de política, alguma coisa assim, as pessoas já estão brigando, já estão, né, e tomar cuidado. Então, assim, olhar sempre antes, né, ficar tomando... Ter essa visão realmente do... Daquilo que poderia... Para formar o seu conhecimento. Daquilo que pode formar o seu conhecimento, né. Então, numa era de informações, aquilo que se torna conhecimento é aquilo que realmente eu consigo... Fazer na prática. Então, você tem informações de como dirige um carro, mas você precisa de uma prática. E até você ter uma habilitação, isso é um processo. Então, até essas informações estar, né, todas num lugarzinho para, né, você ter uma habilitação, aí sim você tem um conhecimento sobre. Então, seria essa... A didática, ela faz a conciliação do que é uma informação, né, teórica, principalmente, para que ela possa virar uma prática. Entendi. É isso mesmo, né. Não é fácil, né. É uma constante... Não, é difícil. É difícil. Professor, não é fácil, não. É. Nós temos aqui uma pergunta do Alcides. Quais disciplinas dentro do curso de letras devem contribuir para com a didática do professor de línguas? Na sua opinião. Eu não conheço, assim, como eu não sei, eu não conheço, assim, o curso, né, de letras numa proporção do, no caso de um projeto político-pedagógico, né. Mas eu acredito que, né, até porque cada um tem sua autonomia, mas todas as disciplinas, elas precisam ter, né, um fundo pedagógico-didático pensado lá no projeto político-pedagógico inicial de cada curso, né. Então, precisa ter um diálogo entre as disciplinas, porque na medida em que as disciplinas também são uma contempla a outra, ela já está didaticamente, né, de acordo com o, né, com o objetivo de um curso, na formação do curso de letras. Então, eu acredito que os cursos, principalmente, eles precisam estar, eles pensam, eles precisam pensar principalmente nessa questão no projeto político-pedagógico, que as disciplinas precisam estar interligadas e de que forma elas acontecerão. E isso já, né, já contempla a boa parte didática, né, de qualquer que seja o curso de licenciatura. Sim, e a professora Ilka, ela acrescenta aqui, ela diz o seguinte, acredito que todas as disciplinas podem inclinar seu olhar para as questões referentes à didática. Isso serve para todos os cursos de licenciatura. A professora Ilka já vai ser do nosso departamento daqui uns dias. A professora Ilka. Estamos ansiosos para que você venha logo, Ilka. E eu concordo com a Ilka, sabe, porque toda, né, não adianta como eu falei no início, não adianta nós sabermos, não temos um conhecimento imenso sobre determinado idioma se nós não conseguimos fazer isso acontecer. Então, a didática precisa fazer essa ponte para que, né, que todo esse conhecimento que você possui sobre determinada disciplina no curso de letras, enquanto o professor e na construção com os seus alunos, ela precisa estar didaticamente já pensadas, né, para que isso ocorra. Então, com certeza, a Ilka tem toda a razão enquanto ela fala. É, e agora que a gente já está chegando ao fim, né, eu vou selecionar aqui a pergunta do Alcides, que também vai ao encontro do que a Maria Alice perguntou, do que a Vera, né, porque a gente não tem muito mais tempo. Ele pergunta o seguinte, e ele diz depois, né, que é questões para refletirmos, então, nada, né, do que a gente está dizendo são, assim, respostas prontas, né. Nem é esse o objetivo, mas ele pergunta, e o que dizer sobre a didática para o ensino remoto e emergencial? Nossa, Alcides, né, é realmente um grande desafio. Talvez nunca estivéssemos tão desafiados a pensar e repensar a nossa postura didática como nesse momento, né, nós não escolhemos, ninguém de nós pensou viver isso, né, nós vimos isso em filmes, nós achávamos que estava muito distante, né, ah, isso não vai acontecer. E, de repente, né, você está lá num dia numa sala de aula e no outro você já, já vem a notícia de que não se pode mais, não se pode mais ter esse contato, né, e nós, professores, gostamos tanto de ter esse contato, né, sabemos o quanto é importante essa interação com o outro, o quanto é, o quanto nós construímos a partir do outro. E, de repente, nós ficamos cada um na sua casa, isolado, então, estamos muito desafiados nas nossas práticas didáticas, é o momento de refletir, mas também de fazer para quem está, no caso, fazendo, né, trabalhando de forma remota. Ter o cuidado, eu acredito, assim, ter o cuidado para que não desconheçamos a realidade, inclusive digital, dos nossos alunos, isso é uma premissa, precisamos saber, né, além do acesso a todos, mas também de que forma que aquilo está, né, como que está sendo recebido, né, para que muitas vezes os pais, principalmente, né, até eu vi esses dias um memezinho, né, de que a escola invadiu as casas, e eu acredito muito nisso, né, nós estamos, a educação, ela está invadindo as casas, né, nós tivemos sempre tanta dificuldade em fazer essa ponte com as famílias, e talvez agora esse momento esteja acontecendo e a gente precisa também tirar um certo proveito, então cuidado com aquilo que, né, com realmente aquilo que você vai fazer, né, não ser tão cansativo, não ser tão monótono, porque da mesma forma com que as crianças, os adultos precisam aprender, como eu falei no início, né, de algo prazeroso, isso precisa de alguma forma ser inserido nesse momento, né, online, digital, então criar algumas alternativas, né, em casa, cuidar com o trabalho só de postar, né, porque às vezes, assim como eu falei, Ana, comentamos antes, né, os aplicativos, as redes sociais que são muito competitivas, também cuidar pra que não seja um ensino apenas preocupado em postar, né, as fotografias, o processo, mas sobretudo que a gente garanta uma aprendizagem, né, de uma forma muito diferente do que estávamos acostumados, mas que realmente possam se fazer presentes, principalmente, né, fazer, deixar o aluno, às vezes nós ficamos falando muito pros alunos, mas não deixamos eles falarem, então, que eles possam falar, que eles possam dizer daquilo que sentem, né, num outro idioma, né, que usam as redes sociais, que usam receitas, que façam pequenos, façam o seu tereré, o seu café, o seu, e tragam pra frente do computador, e vão fazer uma, uma, uma sessão, um popcorn, né, assistir um filme, vamos comentar isso num outro idioma, vamos fazer um, né, todo mundo traz a sua pipoca, e cada um na sua casa, que é o momento que nós estamos, mas incentivar essas práticas diferenciadas, pra que a gente possa fazer uma, é, algo diferente nesse momento. Eu aqui tô vendo alguns comentários, que eu também gostei, assim, muito de estar presente, viu, gente, tô aqui muito grata de, de tá vendo tanto comentário bondoso, tão sendo bondoso comigo, depois, não, não, você é maravilhosa e você sabe disso. É, exatamente, não, exatamente você, né, porque eu tô aqui vendo, mas o povo tá sendo muito querido, eu tava com medo, viu, porque a gente conhece aí, aquela coisa, universidade do interior, sempre tem medo da capital, né, aí tá assim, ixi, Maria, nada disso, a gente que se sentia honrada com o seu aceite, né, e é tão bom a gente fazer essas reflexões, aqui a Estela dizendo que nesse momento, né, de pandemia, né, nesse momento, né, e ela fazendo mestrado, né, ela percebeu que a gente tem que estar sempre fazendo essa auto-reflexão, essa, né, pensando de forma crítica, e principalmente nesse momento, né, aí eu falei pra Josi, Josi, vamos aproveitar, né, esse momento de pandemia pra gente se ver, pra gente fazer algo junto, porque tem o seu lado positivo, né, e que bom que você aceitou esse nosso convite, e, ó, todo mundo tá te elogiando, muito obrigada por estar aqui conosco, e vamos pensar, né, em projetos futuros, a gente continue e continuar trabalhando junto, que é muito importante, né, essa, essa conexão, né, das universidades. Exatamente, a gente precisa ter, né, fomentado, né, essas parcerias entre nós, né, nos fortalecer, é, agregar, né, aquilo que o, né, o outro tem a dizer, porque sempre é importante, então eu tenho, com certeza, eu vou ter muito a aprender com vocês, eu tô muito feliz, eu fiquei muito contente pelo convite da Renata, é, espero ter contribuído pra alguma reflexão, né, no trabalho com idiomas, e que a gente possa se reunir num próximo momento, né, estou aqui pra qualquer dúvida, pode me mandar e-mail, ah, professora, eu quero criar um material, estou à disposição, e eu tô muito contente, e, né, eu gostaria só de finalizar dizendo pra que né, que essas reflexões, né, surta sempre esses, esses pensares sobre, pra que nós sejamos sempre mestres, no sentido de, né, ensinar, não, de dar lições, né, e não apenas de dar aula, como o Miyakoto disse. Verdade. É, muito obrigada, é, eu gostaria de avisar os nossos, nossos alunos aqui, né, que nós temos um feedback form, deixa eu colocar aqui o link pra vocês, a Tamara já colocou, mas para vocês que têm interesse em ter certificado, coloca aqui, preenche esse feedback, coloca o nome certinho, do jeito que é pra aparecer no certificado, e ao final de cada mês a gente envia os certificados, tá, então não é tão rapidinho assim que a gente envia, tá, mas espere que vai chegar. Muito obrigada, Josi, brigadão mesmo, foi muito bom, adorei. Nós que agradecemos, e vamos, né, keep in touch, nós teremos outras lives, Tamara, me ajuda aí a colocar o link, temos mais duas, três lives ainda esse mês, vamos aqui convidar o pessoal, deixa eu achar aqui o link. Parabéns, trabalho lindo, muito legal essa iniciativa, principalmente pra, né, pra nos fortalecer nesse momento, parabéns pro departamento. Muito obrigada, e aí se vocês quiserem participar de outras lives, é só clicar nesse link aqui. Vamos tirar um fotinho final? Isso, um fotinho, claro, não podemos... Ah, vou passar perfume. Aqui o elogio do Hélder. O Hélder não conta, gente. Não conta. Não, tá aqui. Ele tá ali do outro lado, na outra sala. Ali, força, né? Que bom, né? Apoiando, isso que importa. Então, quem que vai tirar fotinho? É a Tamara? Ai, nem adianta abrir a minha, que eu fico pequenininha, só se outra pessoa tirar print aí do outro lado, porque eu fico bem pequenininha, nem aparece. É só um vermelho da Tamara. depois vai ser o e-mail dela, fiquei imaginando a carinha dela. Sim, Tamara e Vera, não sei se não quiser aparecer ou... A Tamara tá com a internet um pouquinho ruim, aí ela sempre desliga a câmera, né? Mas estamos nós três aí, nessa luta. Então vamos lá, o pessoal também, quem quiser abrir a sua câmera neste momento. Agora é o momento. Alguém? Não? Posso tirar, então? Então vamos lá. Prontinho, meninas. Só mais um pra garantir. Pronto. Está registrado. Lembrando que também está registrado em vídeo, né? Então, posteriormente, a gente vai compartilhar aí, né? Os vídeos do projeto. E aí, quem viu e quiser ver novamente, a gente poderá ver, e quem perdeu, né? Poderá também ter acesso. E a gente também gostaria de pedir perdão para os participantes que estão, e para as pessoas que não conseguiram entrar. Talvez, por um problema de conexão, a gente não conseguiu receber todos os pedidos de acesso à sala. Então, algumas pessoas nós tivemos que adicionar manualmente, pedindo o e-mail dessas pessoas. estamos profundamente tristes por aquelas que tentaram acessar a sala e não conseguiram. Então, a gente gostaria de pedir perdão e vamos trabalhar para que, para as próximas lives, esse problema não aconteça. Poderíamos ter mais presentes aqui, mas não deu. Mas já foi ótimo, gente, muita gente dizendo boa noite, a Ilka, quem mais? A Juliana, a Karen, dizendo tchau. Então, gente, muito obrigada, beijinhos, tchau, tchau, Josi, muito obrigada. tchau, tchau, obrigada, nos vemos de uma próxima vez. Tchau, tchau, gente. Vamos, tchau. Fala, KELMA. Vou mandar o link novamente para você. Pode parar de gravar agora, eu acho, que tá maravilhosa. Verdade, verdade. Tchau, gente, tchau, tchau, beijo.